Ok, pessoal, já de volta, a vida que segue. Luiz Cláudio Cassini está lá em... Cara, eu nunca lembro, é perto de Teresópolis. Nunca lembro onde o Luiz Cláudio está assistindo a gente. Luiz Cláudio, eu preciso de você aqui no programa contar suas histórias e suas aventuras na Serra de Teresópolis, né? Naquela época do Casal da Serra. Preciso que você venha aqui no programa. Já te falei isso. Luciana Bula, bom dia. Meu sobrinho está desaparecido, vocês podem me ajudar. Tenho um mês sumido, não sabemos o que fazer. Fábio Bula. Ô, Luciana, podemos sim, mas aí você precisa vir aqui na televisão trazer fotos, trazer o que você puder. Inclusive o boletim de ocorrência que provavelmente você já tem aí na delegacia. A gente precisa de informações, tá, Luciana? Então dê um pulinho aqui na TV a qualquer hora. A partir das nove horas da manhã até às seis da tarde. O jornalismo está aqui funcionando, né? Esperando. Então dá um pulinho aqui, Luciana Bula. Que a gente pode fazer sim, tá? Vamos fazer. Vamos fazer. Buscar informações. Gente, nos últimos dias, você que está acompanhando, a gente teve aí uma grande apreensão de drogas, principalmente do crack, que é a droga da droga. É o resto do resto. Uma quantidade enorme, mais de 3 mil pedras de crack que já foram apreendidas. Troca de tiros com a polícia, bandido morto. Uma situação, assim, muito perigosa. A polícia muito, muito atenta nos colégios. O tráfico chegando nos colégios. Pais preocupados com seus filhos. Jovens aí de 14, 15, 16 anos. Numa fase muito perigosa. Eu fui à Câmara de Vereadores. Eu fui à OAB. Eu fui ao Copete, Conselho dos Pastores. Fui à Polícia Militar para saber do trabalho que cada um está fazendo. Então, e já sei, cada um está fazendo o seu trabalho. O Copete agora pedindo nas igrejas para divulgar o disco e denúncia, que não tem perigo nenhum. O disco e denúncia, muita gente acha, é perigoso, vou botar a minha cara, ninguém sabe quem é você. Enfim, todo mundo fazendo a sua parte. E eu venho já há dias trazendo pessoas aqui que fazem a diferença e que podem ajudar principalmente aos pais, como é o caso de hoje. Eu falei no programa de ontem que eu traria a doutora Maristela aqui para falar com os pais. Como ela tem uma experiência muito grande com o jovem, então ela hoje vai falar com os pais. Como é que o pai pode fazer num momento desse ou uma professora que sentir, um professor que sentir que o seu aluno está entrando num caminho desse e que a droga está rondando a sua casa. O que a gente pode fazer? Maristela, bom dia. E ficou muito tempo sem vir aqui. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. Realmente, fiquei bastante tempo, mas estou de volta. Sempre um prazer. E fazendo muita coisa, não é? Muita coisa, muita coisa. Inclusive, semana passada, eu estava justamente palestrando num colégio falando para adolescentes. Eu acho que foram duas palestras grandes que devem ter sido por volta de uns 350 adolescentes ouvindo falar sobre a ansiedade na adolescência e o quanto isso é gatilho para tudo, inclusive para o uso de droga. Eu tive essa semana aqui, na segunda-feira, com um pastor lá de Bom Cesso e ele faz um trabalho muito legal junto aos jovens. E ele está trabalhando em conjunto com o padre da igreja de Bom Cesso. Não vou falar o nome do padre, porque eu não sei o nome do padre. Padre Luiz Carlos, ele é conhecido como padre Luizinho. Esse mesmo. Pronto. Então, eles estão fazendo um trabalho conjunto visando isso, visando a criança. Então, o padre Luizinho e o pastor Eliseu estão juntos, preocupados com uma situação que é o que está acontecendo agora em Teresópolis. E eu sei que você é uma pessoa muito ligada à igreja, principalmente à igreja aqui da Vásia. Como é que está a situação? Você vê os padres falando sobre isso? O tempo todo a gente fala sobre família. O tempo todo a gente fala para a paz e também para os jovens. É uma busca incessante de que essa unidade não se dissipe. Entendeu? Nós tivemos um retiro para jovens em maio, que foi a caminhada de Amaus para jovens. Não participei esse ano por uma demanda de trabalho, mas, ano passado, fui e palestrei também. E, hoje, os jovens têm um sofrimento muito grande, porque veio toda a pandemia que os prendeu dentro de casa e tiveram acesso muito mais à internet. E, aí, hoje, estão fora, estão nas escolas, e tem hora que tem acesso, tem hora que não tem acesso, além de todas as situações internas. Porque nós somos seres biopsicossociais. Então, nós temos as situações do organismo, a mudança. Esse momento do jovem é um momento de extrema delicadeza. Por quê? Hormônios circulando pelo corpo todo. É um momento que as meninas menstruam, que os rapazes começam a ter barba, aquele bigodinho fininho que vira uma chacota. Então, o corpo está em constante mudança. A mente funciona de acordo também com o corpo. Ela responde de acordo com aquelas dores que cada um traz. A sua autoestima, uns muito magrelos, outros mais gordinhos. Então, a emoção está aí. E a parte social, que é todo o meio, todo o entorno deles. E eu fiz essa palestra, foi um bom sucesso, que é onde realmente a gente tem uma demanda muito grande. Então, todo mundo hoje está precisando de conversar e ouvir. Tanto os jovens quanto os pais. Porque a demanda é grande. Eu participei, esse final de semana, do Encontro com Deus, lá na Missão Metodista Meldon. Foi lá em Água Quente. E pude ver também, dos palestrantes, a preocupação deles. E foi falado muito sobre drogas. Mas ali você está falando com os jovens que estão dentro da igreja. O negócio é que esses jovens possam trazer outros que estão fora da igreja. Essa é a meta, esse é o caminho. E foi falado muito também, eu queria que você falasse sobre os dois assuntos, como trazer o jovem para a igreja. E eu queria falar também sobre a internet. Você citou a internet. E lá foi falado muito sobre a internet. O perigo, o risco das redes sociais. Rede social, ela é legal para uma consulta. Hoje a gente está antenado. Há muito tempo, escolas já traziam sala de informática para pesquisas escolares. Até que eles descobriram que tem algo mais que se pesquisa dentro de uma internet. Então, se não tiver uma vigília constante, é muito perigoso. Agora, como fazer uma vigília constante para os pais, por exemplo, que precisam trabalhar, pai e mãe, às vezes a criança fica com uma avó, que não entende nada da tecnologia, não sabe nem mexer num computador, num celular. Mas o jovem pode reagir dizendo que você está se metendo. Isso aqui é a minha área. Você não tem invasão de privacidade. Mas o direito do pai e mãe está acima de qualquer coisa? Porque, se acontecer alguma coisa com esse jovem, o conselho tutelar vai em cima de quem? Do pai e da mãe, da avó, de quem estiver com ele. Então, é sim responsabilidade. Nós, enquanto pais e mães, nós temos direito, sim. Eu não condeno nenhum pai, adolescente que eu estou atendendo, que fala assim, olha, meu pai e minha mãe me tiraram o celular por uma semana. Eu falo, bem feito, foi merecido. Ai, doutora, você está falando assim comigo? Estou falando assim, sim. Porque, com certeza, se eles tiraram, é porque algo de errado você fez e mereceu. Então, às vezes, falta isso. O que eu vejo também acontecer, Hélio? Alguns pais e algumas mães, ou familiares, enfim, não estou condenando ninguém, tá? Mas é uma verdade. Para não ver aquele filho gritando, reclamando e tudo mais, imediatamente eles entregam o celular, ele fica ali, distraído num joguinho. Enquanto tem um joguinho simples, sem maldade, sem ser esses jogos com luta, tiro, sangue, porque tem isso, você ganha vida se você mata o outro bonequinho. Então, você está incentivando o quê para o teu jovem? Eles jogam ou sozinhos ou em grupo, sem nem conhecer as pessoas com que eles estão jogando. Eles entram, têm um acesso, formam a equipe e vão. Entendeu? O jogo não é ruim. Ele dá um aprendizado, dependendo do jogo, ele estimula a atenção. Ele faz com que você pense, que você crie estratégias. Mas, dependendo do jogo, não dá, não. E aí, o acesso também é a droga. Eu atendo adolescentes também com problemas de drogadição. Tenho adictos comigo. E é sempre uma retórica, não é? Ah, porque eu pesquisei, porque eu vi que tem trabalhos científicos disso, daquilo. Gente, trabalho científico tem. Nada impede que uma pessoa que está fazendo um mestrado, um doutorado, faça um trabalho científico. Porém, se esse trabalho científico foi aprovado, é realmente válido, é outra coisa. O fato de ter na internet alguém fez uma tese, não quer dizer que ela foi totalmente aprovada. Esse é o problema. Então, as pessoas vão e eles debatem com você. E eu, muitas vezes, abro o celular e abro a tese do qual a pessoa se refere, para poder entender o que ele está falando e falar de igual para igual. Eles estão muito antenados. E discutem com você com muita propriedade. Por quê? Muito acesso à internet. Essa geração de 2000 para cá, eles já nasceram dentro da tecnologia. Então, é difícil discutir, porque eles nasceram com aquilo ali. Antes, a gente refazia assim, olha, você só vai pegar o celular de tal hora a tal hora. Tem que estudar. O que a pandemia fez com a gente? As crianças tiveram que estudar pelo celular. Nem todo mundo tinha computador em casa para colocar a criança, nem um tablet, nada. Tinha que ser pelo celular. Quando voltou, qual a autoridade da escola em falar você não vai ficar com o celular? Dentro dessa palestra mesmo, nós tivemos a oportunidade de ver, enquanto eu falava, os professores e monitores circulando e tirando o celular dos alunos. porque eles não tinham que estar com o celular naquele momento. Só que eles escondem. Só que quando estavam mexendo ali, a pessoa via, ela recolhia e falava, depois da palestra, eu te entrego. Então, assim, é uma dificuldade para os pais, é uma dificuldade para os professores também manter essas crianças sem tanto acesso à internet naquele momento onde ela precisa aprender sobre ser um cidadão, ela precisa aprender sobre ética, sobre moral e todas as matérias também que ela precisa aprender para crescer na vida. O que mais responderam para mim lá foi quando eu perguntei o que vocês querem ser, jogador de futebol, DJ e digital influencer. São essas profissões que eles querem, porque é o que eles veem na internet. É o que eles estão vendo, é. Só que depois eu fiz uma dinâmica com eles, eles entenderam que aquela escola é a base. a escola é a base, a família é a base para que se construa um cidadão realmente qualificado e que faça a diferença na sua profissão. O problema todo é como está essa base construída. Eu conheço uma pessoa aqui em Teresópolis, ela é influenciadora digital, digital influencer. ela é pobre de tudo. Você vai conversar com ela, com essa pessoa, você não consegue tirar nada dela. Nada. Porque é vazia, é vazia. Mas é digital influencer. Porque quando ela vai mostrar o produto, o que ela quer vender, isso ela sabe fazer. Digamos que seja a caneta. Então, ela só, o mundo dela se resume naquela caneta. É aquilo que está ali. Então, quando ela chega nas redes sociais, ela sabe o que fazer. Mas você vai conversar com ela sobre qualquer outro assunto, ela é completamente vazia. As pessoas estão ficando assim, os jovens? Sim, estão. Porque o mundo deles está limitado. E isso também limita os pais. Não tem diálogo. Está faltando diálogo nas famílias aí. Não tem diálogo. Esse é o grande problema que eu enfrento, que às vezes eu chamo os pais, até porque eles têm que assinar comigo, eu, Maristela Gonçalves. Enquanto o pai não assina um termo de autorização de atendimento, eu não começo a terapia com aquele menor. Por quê? Ali ele está me dando autonomia para aplicar testes, aplicar jogos, porque nem sempre a criança e o adolescente falam. Criança que eu digo acima de 12 anos, porque eu só atendo de 12 para cima. Mas eu preciso usar recursos com que ele fale. e o meu recurso não é o computador, não é o celular, embora eu tenha lá no meu consultório. Só no momento de aplicar um teste online que eu utilizo. Mas esse eu utilizo mais para orientação vocacional. Mas o problema é esse. Entendeu? Eu vou para o comercial agora e vou deixar já uma pergunta aqui para a doutora Maristela sobre os pais. Os pais que pensam e agem. E os pais que pensam e não fazem nada. Isso é uma grande maioria de pessoas aí que pensam, mas que não fazem nada. Inclusive na política, eu falo muito disso aqui. Mas nesse momento não é a política. É aquele pai que sabe que está vendo o problema, mas que vai deixando de lado, vai empurrando, vai empurrando, vai deixando. É o pai que pensa, mas não faz absolutamente nada. Pessoal, é o seguinte, me joga aqui na 3. Eu estou fazendo um tratamento odontológico ali na Sorridentes. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo uma recuperação total. Vai levar seis meses por aí. Para mim, que tinha um medo terrível de dentista, todo mundo tem. Eu, quando cheguei lá, conversei com a Gisele, mas eu já levo. Uma vantagem é que a Gisele é minha sobrinha. Mas isso ela faz com todo mundo. O atendimento dela, carinhoso, é com todo mundo. E não só ela, como a Rafaela e os outros dentistas lá da Sorridentes. Então, se você quer uma clínica que vai te deixar completamente confortável, despreocupada, que você vai ter aí todo o carinho necessário de um bom atendimento de um dentista num momento complicado, você vai conhecer a Sorridentes. Fica ali ao lado da Câmara de Vereadores. E já tem um plano odontológico por apenas R$ 19,90. Pô, mas R$ 19,90 é muito barato. Vai lá conhecer. Vai saber o que é esse plano odontológico por R$ 19,90. Sorridentes ao lado da Câmara de Vereadores. A gente volta já. Fica ali ao lado da Câmara de Vereadores. Fica ali ao lado da Câmara de Vereadores. Fica ali ao lado da Câmara de Vereadores. Fica ali ao lado da Câmara de Vereadores.